Então, vamos lá ver o cantinho do Lucas. Muito bom. Vamos pôr aqui o cantinho do café. Meu lugar preferido é aqui. Aí é onde você chega e descansa, né, Lucas? Eu nunca fiz amor daquilo. Oi, gente, tudo bem, pessoal? Pra quem estava me perguntando como estava o Lucas, hoje eu vim tomar um café com o Lucas, tá? E ele vai contar pra vocês como que ele está. Mas se vocês ainda não conhecem o Lucas, dá uma repaginada aí no meu canal e volta aí em vídeo lá de um ano atrás, tá? Foi quando ele chegou aqui em São João da Madeira, tá bom? E hoje ele vai contar pra vocês como que ele está. Se ele está bem, se ele ainda está aqui ou não em São João da Madeira. Aqui com essa casa que eu tenho hoje. Com as pessoas que eu tenho em minha volta também. Pra quem sabe quando chega aqui em Portugal é um pouco complicado, né? A gente fazer amizade. É pra todo mundo, né, Lucas? É, fazer amizade, conquistar as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tenho feito em minha vida. Seja no trabalho, por ter conquistado o meu carro, tá pago, tá com o meu cantinho que eu estou arrumando do meu jeitinho. Que é um sonho de todo mundo ter só. Não é casa própria, mas a gente arruma a casa como se fosse nossa, né? Nosso cantinho. Como se fosse da gente. A gente tenta deixar da maneira que a gente gosta, né? É, isso é. Então, eu estou muito feliz. Estou aqui ainda em São João da Madeira. Vai fazer um ano e dois meses. E é isso, né? Estou aqui. E conta pro pessoal, Lucas. Quanto que você paga aqui no teu apartamento? E fala pro pessoal um pouco assim. Aqui em São João da Madeira, hoje, se fosse pra você sair daqui, você sairia? Aqui tem trabalho? Não, eu não sairia daqui. Eu acho que aqui é um dos lugares mais adequados pra mim. É onde tem bastante emprego. Eu estou a fazer oito meses no meu serviço. Devido ao Covid, não fui mandado embora. Continuo lá. Graças a Deus. Porque a gente sabe que passou nessa época aqui de Covid, né? Não foi. Estamos passando ainda, mas graças a Deus está melhorando bastante. Aqui em casa, atualmente, estou pagando 250 euros. Hoje estou melhorando sozinho. Então, aqui a gente recebe, em média, 980 mil euros. Eu consigo manter sozinho. Aqui vem o mínimo do mínimo pra mim. Pago 250 de aluguel. Então, eu consigo guardar um pouco de dinheiro. Estarei voltando agora pro Brasil pra visitar a minha família dia 12 de agosto. Não aguento mais de saudades, né, Lucas? Eu lembro que ele sempre falava da avó dele, né? Que é tua avó que te criou, né, Lucas? Então, não é fácil porque, assim, eu me coloco no lugar dele. Vai fazer dois anos que eu estou aqui, né, em Portugal. E, desde então, eu só falo com os parentes por telefone, chamado de vídeo. Mas não é a mesma coisa, gente. Falta algo ainda, sabe? Eu acho que o afeto, o abraço da família, da gente, principalmente nesses momentos que a gente está passando agora, acho que faz muita, muita falta, né? Isso, é verdade. E não é fácil a gente sair do país da gente e vir pra outro país. E o Lucas ainda, eu acho que é um pouco mais complicado, apesar que você tem tua tia aqui, né? Eu tenho minha tia. Hoje ela foi embora, tava aqui comigo, veio passar o final de semana comigo, depois de quatro meses. Mas é aquilo, a gente se apega em outras coisas pra gente não sentir tanta saudade da família. A gente sair da zona de conforto da gente, onde a gente tem tudo. Tem tudo de modo de dizer. Tem a família, tem amigos. Se precisar de algum apoio, a gente tem sempre alguém do nosso lado. E aqui em Portugal, eu vou falar sobre mim. Eu sou sozinho. Então, eu já imaginei várias vezes me pegando em depressão aqui. Várias vezes. Falar que não. Várias vezes, assim, tá sozinha e falar, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Tenho segurança, tenho isso, tenho trabalho, tenho minha casa, tenho meu carro. Então... Não é fácil. Mas graças a Deus, Deus tem me ajudado muito. Eu agradeço muito a Deus sempre. Por não entrar em depressão, por não ter pegado vírus. E por não ter desistido também, ter ficado aqui até... E aí eu olho lá pra trás e vejo onde comecei. Comecei num roster. Toda dificuldade, cada choro, cada andada do serviço que eu ia chorando. E pra mim, hoje... Eu não tô 100%, por não ter minha família. Mas eu tô 80% do que eu não tinha no Brasil. Graças a Deus, aqui em Portugal, Deus tem me honrado muito. Tem te honrado, né? É igual eu falo, assim, pra todo mundo. É... Muita gente, né? Eu falo assim... Chegou aqui em Portugal. Todas as pessoas que eu falei, assim, que em São João da Madeira tinha emprego. Que veio pra cá, pôde comprovar isso. E todas as pessoas que passaram lá pela minha casa, hoje estão bem. Até mesmo depois do Covid, tem muito emprego. Até hoje, depois do Covid... Assim, eu falo assim... Muita gente hoje tem... Nesses dias até eu fiz um vídeo, uma pessoa falou no vídeo, né? Que no... Aqui em São João da Madeira eles não estão contratando quem não tem agendamento. Eu não estou sabendo disso, viu gente? Porque até semana passada, uma cliente minha que vem aqui em casa e faz sobrancelha ali comigo. Ela começou a trabalhar, né? E ela não tem ainda... Ah... Manifestação aceita. Não. Ela não tem agendamento, né? A manifestação aceita. Mas ela não tem agendamento. Então... É... A pessoa disse que só... Eles só estavam contratando quem tem residência. Então, eu não estou muito por dentro disso. Então, eu não posso falar. Eu só vou poder falar quando eu for em alguma agência aqui e comprovar isso pra passar pra vocês. Mas... Gente, é o que eu falo. É... Eu acho que... Não é só aqui em Portugal. Eu acho que seria em qualquer lugar. Não é fácil. É... Você vir e começar do zero. Acho que não é fácil pra ninguém. É... Sair da zona do conforto não é fácil. Não é fácil. Mas hoje, Lucas? Vale a pena? Tá valendo a pena? Vale. Eu... Hoje... Eu penso em voltar pro Brasil pra visitar. Não pra ficar... Não pra ficar... Pra morar não. É... Minha avó vem sempre costurando. Ai, volta isso e aquilo. A segurança que a gente tem aqui. No começo nada é fácil. Pra ninguém nada é fácil. Nada, não. Eu acho que... Eu... Eu falo assim ó... É... Eu já tive experiência que eu... Antes de eu vir pra São João da Madeira também eu fiquei no corpo. É... Numa casa com onze pessoas. Um banheiro, gente. Eu falo isso pra todo mundo. É... Não foi fácil. Muito... Muitos dias... Muitas das vezes eu olhava pro meu filho e falava assim... Meu Deus! Que que eu tô fazendo aqui? É... Coloquei meu filho nessa situação. Porque eu vi que ele precisava de espaço pra ele andar, pra ele brincar. E ali não tinha como. Aí quando... Eu lembro quando eu vim aqui pra São João da Madeira que eu andei aqui. Eu lembro que eu olhei. Aí eu ainda não dei nada pra esse lugar. Fui embora de novo pro porto. Depois de uma semana... É... A empresa que meu marido veio aqui e fez o cadastro, as coisas tudo. Eles foram chamar ele pra trabalhar. Mas aí não foi só aquela. Outras empresas também chamam. Então ele tava podendo escolher emprego aqui. Agora não tá assim, gente. Mas tem emprego ainda. É... Creio eu que as coisas... Muita coisa parou devido a situação que a gente se encontra agora no momento. Mas eu acho que aos poucos as coisas vai voltar. Vai voltar porque... É... Aqui não é essa a realidade que a gente viu aqui. É. Né? Não é isso que a gente vivenciou. Então as coisas vai voltar e tudo vai se encaixar e vai melhorar. Então quem está se preparando ainda pra vir pra Portugal... Porque eu sei que tem muita gente que quer vir pra Portugal em busca de qualidade de vida. Porque se vir pra cá em busca de riqueza... Não vem porque... É um lugar que não consegue. Não. Portanto que muita gente a gente vê que chega aqui e não fica. E hoje o meu tio tava aqui em casa e ele tava comentando comigo de... De uma pessoa que tinha voltado pro Brasil e... Deu devido ao Covid que tinha acontecido tudo. Ele voltou ao Brasil e agora quer voltar pra cá. Quer começar do zero até que ele tinha pedido pra ficar aqui em casa. E aí começar do zero de novo é muito complicado. Não é fácil. A gente passa aqui... É... Modo de dizer... Como posso falar? Aflição. A gente fica desesperado. É... Questiona muitas vezes o que estamos fazendo aqui no começo. Nada é fácil no começo. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Pra contar, né? Que eu... Só que na hora começa a se encaixar as coisinhas do jeito que a gente não imagina. E Deus vem trabalhando. A gente fala... Poxa... Aqui é o lugar certo. Né? A gente consegue conquistar as coisas muito mais fácil. A gente... É... Pode ter um carro melhor. Sim. Eu penso assim ó... Eu tava até lendo um livro. Dei em casa. Que fala assim que... O livro chama Deixe Ir. E neste livro... A pessoa que escreveu este livro... Ele fala que... Todas as pessoas que às vezes vai passar pela vida da gente... É... Ela só vai permanecer se for da permissão de Deus. Se não for... Ela vai sair. Ela tem que ir. Porque o destino dela não está... É... Agarrado na minha vida e nem na vida de outras pessoas. Então a pessoa tem que ir. Ela tem que ir viver a vida dela. Independente do que ela passe. Do que ela vivencie. Por quê? É... Eu acho que todo mundo tem que ter uma bagagem. Todo mundo tem que ter uma experiência. Uma história pra contar. Porque se a vida for também mil maravilhas... A própria. É... Às vezes se a gente ficar muito apegado a certas coisas... A gente... A vida da gente não flui. Entendeu? Eu acho que... Às vezes a gente tem que desapegar. A gente tem que deixar ir. Que é igual eu li no livro. Você tem que deixar ir. Você tem que deixar as coisas acontecer. Pra você descobrir e chegar na... Na verdade aonde que é pra chegar. E hoje eu falo que eu vejo assim... Você. Entendeu? Então as coisas... É assim. A gente tem que deixar as coisas acontecer. As coisas fluir. E hoje o Lucas tá aqui. Olha. Depois de um ano... Um ano. Né Lucas? Tá aqui graças a Deus muito bem. Né? E tá aqui em São João da Madeira. Pra quem fica perguntando. Né? O Ranché. O pessoal. Então... Tá aqui o Lucas. Gente. Ele tá muito bem. Graças a Deus. E agora vai me acompanhando aí. Que a gente vai estar sempre mostrando mais e mais coisas pra vocês. Tá bom? É... Depois eu vou... Só mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Só aqui no... O espacinho dele aqui. Que é o lugar preferido dele. Né Lucas? É muito fácil. É muito fácil. Mas... Então é isso gente. Acompanha aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. E vou finalizar o vídeo. Tá? Então... Continua nos seguindo aí. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram. Já segue o meu Instagram que eu tô passando pra você aqui em cima. Agora. Já sai daqui e corre lá pro meu Instagram. Lembrando que uma vez por semana eu vou estar fazendo a live. Hoje eu iria fazer a live. Mas eu não vou fazer porque hoje no Brasil é dia das mães. Então... Muita gente que tava me chamando e queria participar da live até falou. Natália não faz a live hoje. Deixa pra fazer outro dia. Então... Conforme prometido. Live uma vez na semana. Porque é muita gente que tem me chamado e eu não tenho dado conta gente. Porque é muita gente que tá me chamando. Então vocês me desculpem. Mas durante a semana então terá a live. Tá bom? Então já sai daqui e corre lá pro canal. Natália... Não. Canal não. Pro Instagram. Natália em Portugal. Daqui a pouquinho eu volto pra finalizar aqui pra vocês. Do Lucas. Chiquérrima. Eu amei isso daqui, Lucas. A tua parede também. Ficou linda. Tá ficando bom, hein? Ficou muito bom, né? Aqui é o cantinho de... Do café. Do café. O Lucas, o que que é isso daqui? Eu tava olhando e achei que era chocolate. E é? Chocolate. Sério? Aqui é a sala. Né, Lucas? É. Você arrumou. Ficou muito bem arrumadinho. Pra chegar. Mas ficou muito bem arrumadinho. Mas ficou em vídeo, né? Foi em aula. Tchau. Tchau. Tchau.